O peixe de bom é para de novo O peixe de bom é para de novo O poder é que eu tenho Com o melhor é que eu tenho Tem a sua, tem a sua, tem a sua Tem a sua, tem a sua, tem a sua Tem a sua, tem a sua, tem a sua Como pode, o peixe de bom me reforça Como pode ter estipido, sem ser honrado no ar Não poderei me ver, não poderei me ver Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Como pode prestar o tempo para dar uma dor Hoje tem sentido que me prepara a nossa vida O tempo é, o tempo é, o tempo é, Seia sua, seia sua, seia sua Seia sua, seia sua, seia sua Seia sua, seia sua, seia sua E seia sua, seia sua Seia sua, seia sua Seia sua Com morena Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor